Música É a força das rodas Vai e vem A saudade de você Que vontade de viver Música 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 E a força das bondas, vai e vem, vai começar a saudade de você, que vontade de te ver. E a força das bondas, vai e vem, vai começar a saudade de você, que vontade de te ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos